Nós recebemos 545 cartões, o Vale Card, para a entrega dos alunos. Nós já entregamos 506 cartões. E essa iniciativa foi de tão grande importância que quando recebemos aqui as famílias na escola, a alegria dos pais ao receber esse cartão é imensurável. E assim, foi uma iniciativa tão boa que além de ajudar as famílias, movimenta a economia local. Eu como moradora da Rasa, sei da dificuldade que é para a nossa população. Então isso foi um ponto, é um marco, é um divisor. Então todas as famílias, não tem quem vem à escola que não agradeça o cartão, o recebimento do cartão. Muito bom mesmo, está de parabéns. Legenda Adriana Zanotto